Música 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 Vai pra cima, sobe, sobe Acorda o Enico! Acorda o Enico! Acorda o Enico! Vamos, Elico! Vamos, Elico! Vamos, Elico! Vamos, Elico! Vira de novo, Igor! Vira de novo! Sobe, 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 Igor! Vamos, Elico! Derruba! Eu tenho que derruba, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.